Para explicar bem o Evangelho de hoje, nós teríamos que voltar atrás de alguns versículos do capítulo 11, porque aqui se diz, Jesus louva o Pai, eu te louvo, o Pai, Senhor do céu e da terra. Hoje, a homilia poderia parar aqui e nos perguntarmos, será que a minha vida é um louvor a Deus? Sim ou não? Aí depende da consciência de cada um, não é? Porque se você levantar de manhã e começar a se queixar, o louvor já era, não é? Louvor significa louvar a Deus por tudo, pelas coisas boas, mas também, às vezes, pelas coisas não boas que acontecem com a gente. Lembrando sempre aquilo que São Paulo diz, tudo concorre para o bem daqueles que... Olha, vocês são inteligentes, é? Daquê tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se a sua vida está aberta para Deus, por que não louvar? Muitos nos dizem, ah, mas na missa e tal, este louvor, claro, a missa é um louvor, a missa é uma ação de graças. Nós estamos agradecendo a Deus, pelo sacrifício. Ele morreu na cruz e nós louvamos a Deus, porque se Jesus não tivesse morido na cruz, nós não teríamos tido a salvação. Portanto, pergunte-se, quantas vezes, ao longo de um dia, você louva a Deus? E vamos ver também outra parte da moeda. Quantas vezes, durante o dia, você não agradece a Deus? Desde o primeiro instante em que nós acordamos, até o último instante em que nós dormimos, são 24 horas em que Deus continua vigiando sobre a nossa vida, cuidando de nós. Isso não é um louvor? É um louvor ou não é? É. Fale com o seu vizinho, aprenda a louvar a Deus. Fale com o seu vizinho. Agora chega, porque senão, depois são só fofocas, depois, viu? Só. Aprenda a louvar a Deus. Faça da sua vida um louvor a Deus. Mas por que Jesus louva a Deus? E aqui nós vamos ter que voltar atrás um pouquinho, no evangelho dos versículos do capítulo 11 de Mateus. Por que escondestes estas coisas, isto é, as coisas do reino, escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelastes aos pequeninos. Para entender esta frase, nós temos que lembrar que Jesus, um pouco antes, tinha dado bronca. É. Jesus dá bronca, que nem os pais que gostam dos filhos. Aqueles que não gostam dos filhos, não dão bronca. Deixa que o filho faça o que quiser. Agora, Jesus dá bronca por quê? Se as cidades que sumiram, Sodoma e Gomorra, se elas tivessem tido os milagres que eu estou fazendo no meio de vocês, eles teriam se convertido. E vocês, falando a população lá da Galileia, e vocês, viram quantos milagres que eu fiz? E ainda não se converteram. Ai de vocês! E você, Cafarnão, nossa, quantos milagres que Jesus fez em Cafarnão. E você, Cafarnão, você pensa que estará lá no alto do céu? Não! Será jogada no baixo dos infernos. Olha que palavras duras de Jesus. Porque apesar dos milagres que Ele fez, eles não se converteram, porque tinham o coração fechado. Coração duro. E diz sábios e inteligentes, porque eram os escribas. Os doutores da lei se chamavam. Os doutores da lei não acreditavam, apesar de todos os milagres que Jesus tinha realizado. Por isso que diz, o reino de Deus não será dado a vocês, sábios, inteligentes, doutores da lei. O reino de Deus será dado para os pequeninos, para os pequeninos, literalmente, aos pequenos, às crianças. Criança pequena. Quem se faz como criança, entenderá o reino de Deus. Quem se acha doutor, inteligente, sábio, na altura dos escribas, jamais entenderá o reino dos céus. E aqui, gostaria de contar um pouquinho um filme que eu assisti, que me tocou muito. O filme de Bernadette. Nossa, olha, se você tiver... É um pouco antigo, né? Porque nós somos antigos, né, Padre Marcelo? Nós somos antigos, né? Mas, é um pouco antigo, de 1940 e poucos. Mas, gente, está no YouTube. O que foi? Também não, né? Um pouco antigo, mas, até hoje no YouTube, se vocês foram lá olhar, é o canto de Bernadette. Que filme bonito. E conta do milagre que aconteceu lá em Lourdes, né, que é Bernadette. Encontrou Nossa Senhora. Quando Bernadette era criança, ela estava sempre doente. Estava doente por causa da pneumonia que ela tinha. Ela tinha asma. Portanto, muitas vezes, ela não podia participar nem da aula, nem da catequese. E na hora de fazer a primeira Eucaristia, Bernadette estava lá, juntamente com as outras coleguinhas. E lá, as catequistas, antigamente, eram todas religiosas, freiras. E as religiosas daquela época, começou a interrogar, uma por uma, para ver se elas estavam sabendo a doutrina. Chegando a Bernadette, ela não sabia o que era a Santíssima Trindade. Também não tinha estudado teologia, né, que hoje, para entender a Santíssima Trindade, nem é suficiente estudar a teologia. Mas, fez esta pergunta, quem é a Santíssima Trindade? Ela não soube responder. E aí, entrou o párrogo da cidade, e distribuiu um santinho, para cada menina que ia receber a primeira Eucaristia. E quando chegou a Bernadette, a freira falou, não padre, ela não merece, porque não estudou. Ela não ganhou o santinho. Quando, aliás, falaram para ela, você não ganha o santinho, porque você é ignorante. Ignorante. No testamento que Bernadette escreveu, está escrita esta frase, Nossa Senhora, eu te agradeço, porque se na cidade de Lourdes, tivesse uma menina mais ignorante, e mais pobre do que eu, a Senhora teria aparecido a ela, e não a mim. Que ato de humildade. Que ato de amor profundo pela Virgem, reconhecendo-se ignorante, pobre. Mas é esta humildade, que como diz o Evangelho, os humildes serão exaltados. nesta humildade, que Nossa Senhora apareceu a ela. Porque se tivesse uma, mais ignorante, mais pobre, Nossa Senhora teria aparecido a ela, e não a Bernadette. Aos pequenos, é revelado o reino dos céus. E termino, não quero o que diz, Santo Agostinho, o orgulho, fez com que, os anjos, se tornassem, demônios. O orgulho, e a humildade, faz com que, uma pessoa humana, possa se tornar, um anjo. Amém!